Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Esse não é um vídeo de conteúdo, é um vídeo de aviso. Saiu essa semana na Record uma reportagem sobre o primeiro trimestre em São Paulo em torno de 100 motos por dia roubadas ou furtadas. 100 motos por dia. Todos os dias aqui no escritório a gente tem um caso de roubo e furto na região de São Paulo e não é de determinadas motos, sim, sabemos que a CG tem uma incidência maior porque é a moto mais vendida, porém pessoal, a gente está pegando, não estamos pegando um padrão a gente está pegando casos de Vulcans sendo roubadas, a gente está pegando casos eu tive um cliente com duas Triumphs e não eram as Big Trails, é aquela Street Triple, eu acho que é. O cara comprou uma, foi furtada, uns três meses de uso foi furtada. Antes dele receber indenização, ele foi furtado na, acho que foi na quarta. Passou-se uma semana, antes dele receber indenização ainda, estava em processo de sinistro, ele já foi e comprou outra. Tinha dinheiro, foi lá e comprou outra. Roubaram a moto dele. Foram duas motos, tanto que caiu para a investigação porque acharam que ele estava fraudando. Mas não, nesse segundo caso, não foi furto, foi roubo. A polícia estava próxima, deu tiroteio. Ele disse que pareceu aquelas coisas de faroés, de tiro para tudo que é lado. Então pessoal, a importância de fazer o seguro, porque nesses casos aqui, relatados na reportagem da Record, o cara tinha seguro, mas a maioria não tem seguro. A maioria das pessoas não tem seguro. Muitos estavam falando ali, os que não tinham seguro, ah, mas eu tenho rastreador. Pessoal, eu vou mostrar aqui, a BNP, ela trabalha com rastreador também, seguros e rastreamento. Rastreador não é para segurança, rastreador é para gestão de frota, controle de motorista, saber onde está teu veículo, a velocidade que está, quando ligou, quando desligou. Isso é o rastreador. Rastreador é gestão de frota. Rastreador não te traz segurança, porque hoje qualquer um tem um jammer que vai lá e anula o sinal e tu vai perder tua moto. Ah, mas eu tenho corta-corrente. Pessoal, não vai também surtir efeito. Ah, mas eu tenho uma tranca, uma trava, um alarme. É a mesma coisa que nada, pessoal. O pessoal está roubando Porsche hoje. E para tu conseguir ligar é uma loucura, um parto. Imagina roubar a moto. Entende? O pessoal rouba a Land Rover. Imagina, rouba não, furta, desculpa. Imagina furtar tua moto. Então a importância do seguro, pessoal, que eu coloco aqui. E hoje nós estamos assim, super bem servidos. Mesmo que tu faça o surraizinho de 500 reais de roubo e furto, tu vai estar super bem servido. Porque se tua moto for furtada e depois encontrada, só no quadro. Ou o pessoal foi lá e ficou cortando giro com ela, pulando em cima, quebrando ela. Tu vai ter tua cobertura mesmo que tu tenha só roubo e furto. Porque se essa moto for encontrada e o orçamento der acima de 75% da FIP, tu vai receber indenização. A importância do seguro, pessoal, está na tua tranquilidade. De tu estar trabalhando e poder estacionar ela fora. Não estar preocupado, não estar correndo. Se roubarem, vai ter prejuízo? Vai ter. Mas pelo menos tu tem 100% da tua moto coberta. Tu vai estar de volta com o teu patrimônio. Entendeu? Imagina se tu tem um financiamento, perdeu o veículo, tem que continuar pagando o financiamento. Imagina se tu tem um consórcio, perder teu bem e tem que continuar pagando. A financeira não vai estar nem aí. Ela vai te cobrar. Se tu não pagar, tu vai ser negativado. Então, pessoal, o seguro, nem que seja o surrai. Para moto, nem que seja o surrai, que eu vejo muitos clientes fazendo. Olha só, está muito caro. 2 mil reais eu não vou pagar no seguro completo. Mas eu tenho um surrai a 500, 600 reais. Eu vou pagar um surrai? Eu vou estar tranquilo? É importante isso. Eu, um exemplo, na minha moto, no primeiro ano, eu tive surrai. No segundo ano, o seguro completo pela Porto ficou mais barato. Fui lá e fiz Porto Seguro. Agora estou entrando para o terceiro ano, estou olhando que a Tóquio Marini está mais em conta. Eu vou na Tóquio. Nós trabalhamos com mais de 20 companhias de seguro. Mais de 20 empresas que trabalham com seguro de moto. Empresa de seguro, não é associação, não é cooperativa. Então, pessoal, além de contratar o seguro, saiba com quem contratar e qual é essa empresa que está te dando essa garantia. Qual é a empresa por trás dessa corretora que está te dando garantia. É a Liberty, a Porta, a Surrai, a Mafra, a Tóquio. Todas as seguradoras, pessoal, você vai estar tranquilo. Ah, mas eu não vou fechar com a BNP, eu vou fechar com outra. Tranquilo, mas fecha em seguradoras de verdade. Entre em contato, solicita uma cotação, eu fico à total disposição. FUFUFUMENTOR FU-FU-MENTOR É que é FU-FU-MENTOR 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 FU-FU-FU-MENTOR